Eu peço a todos agora, em nome do pai, que me ajudem. Não deixe isso ficar em vão. A voz embargada é de saudade e revolta. Bárbara era filha caçula do seu Osirley. É uma tristeza enorme, né? Porque fecha os olhos e eu a vejo. Dormir eu sonho com ela. E toda hora aquela situação vem na minha mente, não dá pra se conformar com isso. Esse vídeo foi feito minutos antes do crime. Duas mulheres discutem na porta da distribuidora. E o motivo seria o comportamento agressivo da empresária Murielle Alves, de 27 anos. Por que você bateu no cara da seguridora e está ali? Você pegou no pescoço dele e puxou ele pra fora. Pelas câmeras de segurança, também é possível ver o momento da discussão. As imagens mostram quando elas se afastam e a empresária vai até o carro. Depois, parte pra cima das vítimas, que estavam do outro lado da rua. Ela teve o discernimento de fazer a primeira maldade com a minha nora. O momento em que ela podia ter refletido, parado o carro e resolvesse o problema ali. Ela resolveu, então, matar minha filha. Foi isso que ela fez. O único propósito. Logo após o crime, Murielle foi embora pra casa, como se nada tivesse acontecido. A polícia foi atrás dela e a empresária foi presa em flagrante no mesmo dia. A prisão foi convertida em preventiva. Agora, Murielle está presa preventivamente, o que significa que agora a ação penal se inicia e vamos ter toda a fase de instrução do processo. Ela vai aguardar a presa, esperamos que ela aguarde presa em toda a perseguição criminal. Em depoimento à polícia, Murielle disse que não se lembra de nada do que aconteceu e que sofre de transtorno de personalidade. Para o advogado da família da vítima, essa é uma estratégia para evitar uma condenação maior. Querendo imputar uma patologia psiquiátrica ou psicológica à autora do fato, isso com certeza é para buscar a impunidade. Através de uma diminuição de pena, de classificá-la como inimputável, como se ela não tivesse conhecimento dos fatos praticados por ela. Mas a assistência da acusação já de imediato já manifestou, inclusive fazendo uma notificação extrajudicial, a médica que atende a senhora Murielle. Então, nós também buscamos para que ela manifeste desde quando ela está em tratamento, se existe um diagnóstico fechado a respeito disso, quais os medicamentos que ela fazia uso, se fazia uso e qual era a real condição dela. Daniele e Bárbara eram muito mais que irmãs. Eram melhores amigas, confidentes. Está difícil para a família acreditar na morte trágica e precoce. Muito carinhosa, muito armável, meiga, muito prestativa, muito humilde. Era minha irmã caçula. Bárbara Angélica Barbosa, de 30 anos, estava ansiosa para a festa da família, marcada para aquele mesmo dia. Os parentes que vieram de fora não se juntavam desde o início da pandemia. Mas o encontro acabou acontecendo por um outro motivo. Aquela quinta-feira, que deveria ser de conversas e boas risadas, foi de choro e revolta. A gente ia encontrar, estava todo mundo muito animado para se reencontrar. E a gente recebeu com muito choque, com muita tristeza e descontrole. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Eu não deixaria uma filha minha com problema mental desses, 4 horas da manhã, dirigindo o carro. Que mal ela vai causar para a sociedade. É isso que eu peço. Justiça. Para que ela não faça novamente. Que ela não faça outro pai sofrer o que eu estou sofrendo.